As pessoas Porque tem uma pergunta aqui Que fala que teve um policial que mandou você Entomar no... Pelo jeito da sua abordagem Pelo jeito da minha abordagem? Ah, eu vi alguma coisa Alguma coisa meio que por cima Porque eu não perco tempo com certas coisas Que não agregam a gente a nada Isso que você tá falando, eu acho que foi no podcast, né? Isso É o... Cabo do Exército Os acarias É o Zacarias que manda ele tomar no corpo Por causa da abordagem ao cabo do Exército Seria essa daí? É assim, eu vou falar Eu não perco tempo com coisas que não agregam a gente a nada As minhas abordagens nesse cabo do Exército Foi assim Eu fui no podcast E o apresentador colocou Eu falei, ó, presta atenção aqui, ó Não, porque você foi arrogante, sargento, tal, tal, tal Eu falei, presta atenção Vai passo a passo Finalizei, tal, tal, tal Quando eu vou entregar o documento pra ele Eu entrego o documento pro cabo do Exército Falo, boa noite Ele olha pra minha cara e pega o documento e vira Eu falei, boa noite pra você Fala, boa noite pra mim Brasil Esse tipo de verbalização dele é um brado de guerra dado dentro das Forças Armadas, da Polícia Militar, Força de Segurança Quando você quer entonar uma coisa com mais força Fora de Forma, Rota, Caveira, Selva, Velame, que é dos PQDs Brasil, é do Exército Só que eu não dei Brasil pra ele Eu falei, boa noite Sim E ele não me cumprimentou Fala, boa noite pra mim Virou pra mim e virou Fala, boa noite Te dei, boa noite Brasil Isso ninguém viu Por quê? Porque somente o indivíduo fardado era eu Então quem chamava mais atenção era eu Entendeu? Então, ah, não concordo com essa abordagem Aí eu vi uma coisa ali que eu achei Eu achei ridícula Não, porque quando a gente vê que o cara já é militar Já libera Negativo Negativo O cara é militar É assim, uma abordagem Vou falar pra você Você tá em patrulhamento Passa uma pessoa andando com volume na cintura Volta naquele Volta naquela pessoa Tudo bem? Levanta a mão Ele vai levantar É, mas por quê? Levanta a mão que você tá com volume na cintura Ele levanta Eu sou polícia Ah, você é polícia? Então vai embora Baixa a mão, vai Tá certo isso? Não Não, lógico que não Então, mas segundo algumas vertentes que falaram Ah, mas quando o cara se identifica como polícia Eu já nem olho, mando embora Negativo Errado O praxe da polícia militar Da rota que eu aprendi Quando eu cheguei lá em 1993 É o seguinte Você aborda Levanta o braço Volume Opa, tudo bem, irmão? Sou polícia Ah, você é polícia? Segura o material que ele tá volumoso Sua funcional tá onde? Tá no bolso, tá no carro Posso ver? Pegou a funcional Mostrou pro comandante de equipe É polícia? É polícia? Guarda civil? É do exército? Pode ir embora Isso aconteceu aqui, ó Em 2021 Aqui Sim Eu tava com o Teixeira Teixeira era o cabo que dirigia pra mim Estávamos ali atrás do Parque da Água Branca Patrulhando Fizemos a volta Tava subindo a rua ali atrás do Parque da Água Branca Onde tem umas creches, alguma coisa O rapaz tava saindo do Honda Civic Cinza, se não me engano O rapaz está toda mediana Com volume na cintura Ele olhou pra nós Meio que assustado Eu falei, volta O que foi, chefe? Ele tá com volume na cintura Desci da viatura Naquela abordagem Pela característica dele A arma 45 Tudo bem com você, amigão? Aí ele olhou pra minha caixa Eu falei, levantar na mão Ele Sou militar Falei, você é militar de onde? Sou do Sou tenente do exército Segurei o armamento dele Falei, a sua funcional tá onde? Tá aqui no carro Teixeira, pega ali Posso pegar? Pode Sua carteira? Pode O Teixeira pegou Mostrando a carteira pra ele Eu segurando ainda o material Que ele estava na cintura Que era uma pistola Tiração funcional Ele mostrou Olhei, tenente Tudo bem? Você tá fazendo o que? Não, vem deixar meu filho aqui Boa sorte pra você Dispõe da polícia militar É assim Você não libera a pessoa por falar E aí o ladrão sabe também Tá cheio de ex-polícia Que é ladrão Não teve um caso recente aqui? É, teve um caso recente Até uma aventura de tático Abordou um rapaz E ele falou que ele era Se eu não me falo a memória Civil Ele não era Ele se apresentou como civil Exatamente E matou os polícias Exatamente E eu ouvi Eu ouvi essa parte nesse podcast Ah não O cara se identifica Eu já nem não Negativo Negativo Eu sou cabo do exército Faz a busca pessoal dele Prova Eu não sei se ele é cabo do exército Eu não sei se ele é um indivíduo procurado pela justiça Ex-militar Foi procurado pela justiça E tem um monte de documento falso também E também E também Já pegou algum documento falso? Vários Vários RG? Vários Ah não, não de RG Mas tipo de funcional Não Não Mas às vezes também tem o bom e o mal policial Às vezes o policial também está com alguma coisa ilícita Lógico Está cometendo um crime, alguma coisa Pode acontecer também Você tem que averiguar O Romão Gomes tem os ex-policiais militares presos Por um 5-7 roubo 5-5 furto 180 receptação Tem o tráfico também Está cheio de policial lá preso Por causa desse tipo de artigo Desse tipo de crime Aí você vai chegar para o cara e Ô turma, eu sou polícia Ah beleza, pode ir embora Negativo, não existe isso O praxe, a doutrina Ela fala Tá com arma na cintura, alguma coisa Segura a arma Seu funcional está onde? Está no meu bolso Deixa eu ver Mostra para o sargento ali Sargento pega, olha Tudo bem, irmão? Você é de onde? Assurei tal batalhão, tal delegacia Tal inspetoria Pode ir embora Vai embora Aí sim Agora não que nem eu ouvi falar ali Você já prendeu algum polícia? Por algum crime? Deixa eu ver Furto, um 5-7 Tráfico Eu não me lembro Não? Não, não me lembro Não me lembro A gente sabe que teve um polícia Uns tempos atrás Eu vou te falar que eu acho que faz uns Não me lembro 4, 5 anos foi um polícia preso, né? Infelizmente Ou felizmente, não sei, né? Mas por tráfico Ah Eu acho que foi a rota que prendeu Recentemente também teve um Acho que até o comando O Patriarca, se eu não me engano Foi no Patriarca Recentemente também teve um comando Eu estava investigando Alguns policiais Que estavam fazendo escolta Para o PCC Apareceu até na TV Recentemente aí Faz coisa de uns 3 meses 4 meses que eu vi isso aí É, eu não vi essa Eu vi a matéria desse jeito aí Eu não entrei a fundo Eu não sei porque também é o seguinte Se você vai ler aquela coisa toda O cara coloca também a ilusão O achismo dele O que ele pensa O que ele quer É igual que aparece, né? Suspeito É atingido pela polícia O cara que matou ali um fulano Suspeito Não Não é suspeito Que a reportagem tem que colocar Não, não, não Corrigindo Quando é o policial É o suspeito É quando a polícia mata suspeito É, isso, isso Quando é o contrário O suspeito atira contra a polícia É isso, é isso É isso aí, barulhinha Falou bem, falou bem É sempre A imprensa sempre coloca a polícia como Mato É, como ruim, né? Como ruim E quando é o cara que atira Suspeito atira contra a polícia É, brincadeira É difícil, papai É, brincadeira É, brincadeira